Música Queria poder dizer Em palavras o que sinto agora Queria poder dizer Para todos que o Senhor É meu amigo mais querido Minha história de amor E quando eu ouço a Tua voz Me chamando pelo nome Eu sinto uma saudade Uma vontade de viver E eu te chamo Jesus Venha viver junto a mim Venha me dar essa vontade Essa alegria de viver E eu te chamo Jesus Venha viver junto a mim Venha me dar essa vontade Essa alegria de viver Queria poder dizer Em palavras o que sinto agora Queria poder dizer Para todos que o Senhor É meu amigo mais querido Minha história de amor E quando eu ouço a Tua voz Me chamando pelo nome Eu sinto uma saudade Uma vontade de viver Venha me dar essa alegria E eu te chamo Jesus Venha viver junto a mim Venha me dar essa vontade Essa alegria de viver E eu te chamo Jesus Venha viver junto a mim Venha me dar essa vontade Essa alegria de viver E eu te chamo Jesus Venha viver junto a mim Venha me dar essa vontade Essa alegria de viver Muito boa noite É com muita alegria Que hoje nós começamos Mais um programa de direção espiritual Hoje especialmente transmitido Aqui de Brasília A Casa da Canção Nova Que nos acolhe Para a gente ter a oportunidade De chegar até você Nessa semana em que nós estamos Vivendo intensamente o advento Neste tempo de espera, de preparo A fé cristã Ela está o tempo todo Pautada sobre o conceito de esperança Você já deve ter me escutado falar Que a esperança só faz sentido Quando ela é operante Não sei se você já ouviu Essa expressão A esperança é operante Porque nós não esperamos sentados Não Nós operamos enquanto esperamos Isto é Nós preparamos Aquele que nós esperamos Preparamos a nossa casa Para chegar à visita Sim Não faz sentido esperar a visita Sem preparar a casa para a visita Então nós Que vivemos eternamente A espera da volta De Jesus Glorioso Preparamos o nosso coração Para que essa volta Seja antecipada Através das nossas atitudes Sim Porque você pode muito bem Acreditar Como a igreja Prescreve Como a igreja nos ensina Que Jesus voltará um dia Mas isso pode ficar muito distante Isso pode ficar Quase que Sem nenhum comprometimento Com a nossa vida prática Mas se você pensa Que você Através da sua atitude Do seu jeito de ser Você antecipa a volta de Jesus Aí ela ganha um significado diferente Essa crença ganha Uma dimensão existencial Muito interessante Sim O cristão É aquele Que antecipa A volta de Jesus Através das suas atitudes Onde existe um cristão Consciente Agindo De maneira cristã Sem hipocrisias Agindo De Essencialmente De forma cristã Ali Jesus está voltando Não é verdade? Porque quando Jesus morre E vive Aquela decepção Os discípulos vivem Aquela decepção Aquele intervalo Entre a morte E a ressurreição Foi de profunda desilusão Por quê? Porque eles ainda Não conheciam Eles não sabiam Eles não tinham Tido contato Com essa forma De estar presente Que Jesus Depois Inauguraria Para eles Que é a ressurreição Então Na expressão litúrgica Ele está entre nós Ou como nós dizemos Lá na missa Ele está No meio de nós É justamente Para nos recordar Que o ressuscitado Está hoje Movendo o meu coração Através das minhas crenças Para que eu Esse processo Esse processo Dentro de nós A conversão É justamente A oportunidade Que nós damos A Deus Através da nossa mudança De que Tudo aquilo Que nos foi dado Possa ser Manifestado Sim Há dimensões Da minha vida Cristã Que ainda não estão Manifestadas Porque eu não me converti O suficiente Há dimensões Da sua vida Cristã Que foram dadas Nos dons Do batismo Ou que você recebe Diariamente Através das graças Que Deus lhe oferece Que ainda não vieram À tona Porque você não Se converteu O suficiente Para isso E o que é interessante Minha gente É que nós Não nos convertemos Em outras pessoas Porque as vezes Quando nós escutamos Ah eu preciso me converter Preciso mudar de vida Sim Dá a impressão De que nós vamos Nos transformar Em outras pessoas Não Na verdade O que Deus quer É que a gente Se converta Naqueles que nós Já somos Que nos foi dado Como um presente Deus não errou Com a gente Deus não errou Comigo Deus não errou Com você Então quando nós Falamos em conversão É que você Mergulhe no mistério Da sua existência E que você Seja você Com todas as riquezas Que Deus lhe colocou E também com todos os limites Que são próprios Da sua natureza humana Converta-se Isto é Volte-se Para aquela origem Que lhe faz Ser A imagem e semelhança Do pai A vida cristã É o desafio diário De permitir Que a imagem e a semelhança Estejam aqui Perceptíveis em mim O convertido É aquele que no exercício De sua originalidade De sua humanidade Mostra esse Deus Que lhe É inerente Está aqui em mim Não posso arrancar de mim Eu posso até ofuscá-lo Mas a casa Continua sendo dele Eu posso até impedir Que ele se manifeste Por causa do meu temperamento Por causa das escolhas Que eu vou fazendo Posso me transformar Numa pessoa diabólica Então Eu Desperdiço A oportunidade De mostrar Esse Deus Que me habita E as vezes Os meus obstáculos São grandes Que Deus vai ficando Escondido em mim E eu acabo Me transformando Numa pessoa Que onde chega O caos e confusão Você deve conhecer Muita gente assim Ou já percebeu Isso em você Existem pessoas Que são naturalmente Perturbadoras Elas chegam E a confusão Se instaura Elas chegam E imediatamente O ambiente Fica pesado E em pouco tempo As discussões Começam O que é isso? Como que nós Podemos explicar isso? É porque Naquela pessoa Está esquecida A consciência De que ela É um território Do sagrado E que por ser Um território Do sagrado Ela deveria ser Naturalmente Construtora De harmonias De bem estar De vida Mas Tudo isso Que nos foi dado De maneira igual Deus não me deu Mais dono Do que deu ao Jocélio Do que deu ao João Não Deu a todos nós Igual Agora Pode ser que Jocélio Tenha Uma disciplina Maior do que eu E acelere Essa vinda de Jesus Na vida dele Então Jesus volta Através da vida Do Jocélio Com mais intensidade Do que ele volta Na minha Pode ser que eu me transforme Numa pessoa Perturbadora Numa pessoa maligna Numa pessoa maldosa Numa pessoa fofoqueira E Deus fica ali Ofuscado Dentro de mim Se Jocélio Não tem Se ele Por causa do cultivo De vida espiritual Dificulta Ou coloca obstáculos Para essa fraqueza humana Ele vai se beneficiar De todos os dons Que Deus deu a ele Quando os nossos dons Ficam mais fortes Que os nossos defeitos Quando as nossas virtudes Prevalecem Sobre os nossos vícios A transparência De Deus acontece A imagem e semelhança Fica mais perceptível Aquele que nos observa Eu fico pensando Que o nosso desafio O tempo todo É justamente esse A gente se transformar Em pessoas boas Pessoas Pessoas que fazem bem Quando chegam Pessoas que tocam O coração das outras Quando falam Pessoas que comovem Quando olham Pessoas que transformam Quando agem Pessoas que pacificam Porque escutam São atitudes humanas Minha gente Às vezes nós pensamos Que nós precisamos Ter dons sobrenaturais Para transformar o mundo Não Acredite na sua humanidade E você já está munido De todas as graças Que Deus já derramou Nessa humanidade Mas você precisa Acreditar nela Essa humanidade Que é marcada Pelo pecado Pelo limite Ela está santificada Pelo Cristo Não foi em vão O sacrifício da cruz Foi para nos salvar Nós somos criaturas salvas Mas se nós Não proclamamos Diariamente a salvação Nós vamos viver Como se estivéssemos Condenados E isso é um prejuízo Porque a criatura Que vive Como se estivesse Condenada Ela fica privada De oferecer ao mundo Todas as graças Que de Deus Ela recebeu Agora Quando nós assumimos A salvação Na nossa vida Nós passamos A promover Salvação Por onde a gente vai Sim Às vezes Uma palavra Bendita Bem intencionada Pode salvar O destino De uma pessoa Às vezes Uma palavra Bonita E quando eu digo Bonito Não é só A dimensão estética Não Quando ela está Plena de verdade Por isso ela é bonita Ela semeia No coração Da outra pessoa Vida nova Quantas vezes Eu fui semeado De vida nova Por palavras Que me chegaram Pelos outros Às vezes Lendo um livro Lendo um trecho De um texto Eu sou semeado De vida Convida E essa vida Me convida A viver melhor E a fazer o mesmo Pelas outras pessoas Essa é a vocação Cristã Antecipar A volta De Jesus Através Da nossa vida E aí você tem Todo o direito De acreditar Na volta Na segunda Vinda De Jesus Mas comprometido Com essa vinda Que acontece Através Das suas escolhas Através Do seu jeito De ser Que facilita Deus ser Transparente Em você Ou então Se quiser dizer De maneira ainda Mais simples Você oferecer A Deus O seu corpo Diariamente Para que ele possa Caminhar pelo mundo Através de você Para que ele possa Falar ao mundo Através da sua voz Possa ver o mundo Através dos seus olhos Ouvir-lo Através dos seus ovelhos É a continuidade Do mistério Da encarnação O que nós vamos Celebrar agora Dia 25 de dezembro É a festa Da encarnação Celebramos agora No dia 8 A imaculada Conceição A virgindade De Maria O berço puro Onde Deus Colocou seu filho Berço puro E humano Ao mesmo tempo Santificado Mas humano E ali Esse menino Cresce Esse menino É semeado No mundo E depois Vive a sua missão Entre nós Transforma o coração De quem passou por ele E deixa-nos Através da ressurreição O desdobramento Da sua encarnação Aí é tão lindo Compreender por exemplo A Eucaristia Quando eu comungo Do corpo e do sangue De Cristo Eu estou dizendo Publicamente Que eu aceito Ser o lugar Da segunda volta De Jesus Não essa Da parousia Que nós esperamos No final de todos os tempos Onde tudo será consumado Não Essa que eu tenho A oportunidade De viver hoje Eu posso fazer Voltar Jesus Aqui Através da minha vida Na vida do José Da mesma forma Como ele pode Me oferecer Esse Jesus E quanto mais Nós o partilhamos Mais ele vai sendo Semeado Porque aquele Que o conhece Passa a ser Um anunciador Daquilo que conheceu Nós vivemos No último domingo Melhor No penúltimo domingo O Osano Brasil Um momento Tão especial Ver a canção nova Repleta de pessoas Acompanhando ali As pregações Os shows As eucaristias Confesso pra vocês Enche o meu coração De esperança Porque se 10% Daquelas pessoas Saem dali Mais purificadas Do que quando chegaram Se Deus tem a oportunidade De ser mais transparente Nos lugares Onde aquelas pessoas vivem Você que esteve No Osano Brasil Você que esteve ali Naquele solo Que acompanhou Inloco Tudo o que aconteceu ali Se você levou As graças do Osano Para o seu local De trabalho As pessoas que trabalham Com você Foram beneficiadas Com a sua conversão Você pode Oferecer Jesus A elas E você pode Continuar oferecendo Não deixe as graças Do Osano Morrerem Você continua Podendo oferecer Aquilo que você Gratuitamente recebeu Através da sua paciência Através da sua paciência Da sua generosidade Da sua solidariedade E aí você pode elencar Todos os valores Que são próprios De Jesus Sim, porque quando nós Olhamos para Ele Nós descobrimos Como nós devemos Em quem devemos Nos tornar Sim, porque a semente De Jesus Já foi semeada em você Quando você recebeu O batismo A graça Da vida nova O velho homem Todas as suas Raízes adâmicas Todas as As consequências Do pecado De Eva De Adão Foram mergulhados Nas graças De Jesus E aí você Está munido De muitas Forças Para poder Resistir As tentações De voltar A ser Como Adão e Eva Não, a nossa vocação É cristã Cristã Eu preciso Me transformar No Cristo Que está em mim Sim, porque eu sou Criado a imagem E semelhança E o Cristo Que será em mim É diferente Do Cristo Que é em você Por quê? Porque Deus vai utilizar-se Daquilo que é peculiar Daquilo que é próprio Do meu temperamento Do meu jeito de ser Então olha que coisa Sofisticada Do ponto de vista Teológico Antropológico Você pensar que O que é comum Em nós Que é justamente A graça De viver A imagem Sob A imagem E semelhança De Deus Viver a dinâmica Da imagem E semelhança Mas ao mesmo tempo Oferecendo uma nova face A Deus Que é Aquilo que nós Herdamos Dos nossos pais Deus tem a oportunidade De estar no mundo Através dos meus talentos Deus tem a oportunidade De estar no mundo Através dos seus talentos Ah padre Não é meio estranho Pensar nisso Não é não Você Você pode apresentar Deus ao mundo A partir daquilo Que ele lhe deu Que não é igual Nos outros Tem muita coisa em você Que é igual a todo mundo Mas você tem Algumas particularidades Você exerce a medicina O outro exerce a advocacia O outro trabalha na limpeza O outro trabalha No ramo da comunicação Cada um Ao seu modo Com aquilo que tem Com aquilo que pode Oferecer humanamente Faz Jesus acontecer Então eu lá Trabalhando na limpeza Da empresa Eu tenho a oportunidade De que De oferecer a Jesus A oportunidade De ser também ali Um membro da equipe De limpeza Em mim E ele tem uma predileção Por esses lugares Sabe por que? Onde existe um coração Marcado pela simplicidade Ele não encontra Muito obstáculos Para acontecer Por isso ele gosta De gente simples Por isso ele acontece Mais facilmente Em pessoas simples E não confunda Simplicidade com pobreza Viu? Porque as vezes Nós ficamos pensando Que Deus é um privilégio Só dos pobres Não Deus é um privilégio Dos simples Há pobres Que são orgulhosos Há ricos Que são simples Não pode ter orgulho O que é o orgulho? O obstáculo Para que Um dos muitos obstáculos Para que a imagem E semelhança Não aconteça Em mim Não surtam efeito Esses dois atributos Eu sou Imagem E semelhança De Deus Esses atributos Não surtirão Efeito Se eu estiver Com os obstáculos Do preconceito Se eu estiver Com os obstáculos Da mentira Os obstáculos Da traição Os obstáculos Da infidelidade Da corrupção Da crueldade Da injustiça Então Eu Sendo quem eu sou Levo Jesus comigo Para ele ser Nos lugares Que eu estou humanamente Da mesma forma Como ele pôde estar Na Galileia Estar com tantas pessoas No templo Nos mercados Nas praças Nas estradas Onde Jesus esteve Ele passou E fez o bem E hoje Por onde eu vou Eu tenho a oportunidade De oferecer a ele Porque sou humano Porque estou encarnado Porque estou aqui Vivendo essa experiência De ser quem eu sou Eu posso oferecer a ele Os limites Da minha humanidade E quanto mais Eu consigo vencer Esses limites Da minha humanidade Auxiliado pela graça Dele sempre Maior É a possibilidade Que eu tenho De me sentir Um homem realizado Sim gente Porque em última instância É isso que nos faz Dormir tranquilos Com a vida que a gente vive É o bem que a gente faz É muito bom A gente saber Que nós não estamos Engrossando a fila Engrossando a fila Dos que roubam Dos que mentem Dos que destroem Dos que são injustos É muito bom a gente ser Pessoas corretas Você perceber Você perceber Você perceber Que você está Exercendo A oportunidade De ser Quem você é Com responsabilidade Dormir tranquilo Com as escolhas Que nós estamos fazendo Isso é maravilhoso E isso nos coloca Justamente dentro Dessa vocação O cuidado O zelo Pelo comportamento É sim Um exercício De conversão Porque eu Posso me transformar Num homem mentiroso Mas não foi assim Que Deus me criou Eu posso me transformar Num homem injusto Mas não foi assim Que Deus me criou Então Eu me converto Para ser Quem Deus Me criou Eu me converto Para ser Verdadeiramente Quem eu sou E não aquilo Que ao longo da vida Eu fui me tornando Esse tempo do advento Que é o tempo Da esperança Operante É o tempo Que você tem Justamente Para pegar Essa matéria-prima Da sua vida E colocar as coisas Em ordem Fim de ano Nos ajuda A pensar nisso Toda empresa Precisa fazer balanço No fim de ano Para ver se está Tomando prejuízo Ou se está Tendo lucro Drummond de Andrade Dizia que foi Muito inteligente Quem inventou Essa história De dividir o tempo Esse ano Agora Termina E começa Em primeiro de janeiro Foi muito esperto Quem criou Essa história Porque Essa divisão Essa sensação De que nós estamos Entrando num novo ano Provoca dentro de nós O desejo De fazer revisões Te aprimorar O que precisa ser Aprimorado E jogar fora O que precisa ser Jogado fora Sim, conversão É isso É você Vasculhar a sua vida E descobrir O que que Favorece O seu crescimento E o que que Dificulta Não é inteligente Nós continuarmos Insistindo Em comportamentos Atitudes Que não nos Edificam Não é inteligente Não é interessante A gente Desperdiçar A nossa vida Com hábitos Que não nos Fazem viver É interessante Porque às vezes A gente se percebe Assim, né Cultivando hábitos Que nos matam Semana passada Nós tivemos A presença Da doutora Gisela Que falou Sobre a fertilidade Que o alimento Nos proporciona Sim, às vezes Nós nos matamos Com a comida Que a gente come Nós nos matamos Com os hábitos Que nós temos Aí você está falando Da morte do corpo Mas nós também Precisamos pensar Dos alimentos Espirituais Do que que fica Sobre a mesa Da nossa vida Do ponto de vista Espiritual E que nós Nos alimentamos Todos os dias O que que a gente Vê na televisão Alimenta O nosso espírito Ou nos rouba Harmonia Paz Serenidade Nosso trato Com o nosso celular Que é tão intenso Nos dias de hoje É um problema De todos nós Ele é um facilitador Do meu crescimento Ou ele é um dificultador Ele cria obstáculos Ou ele me ajuda A avançar Os sentimentos Que eu escolho sentir Eles me favorecem Ou eles me prejudicam Então Tudo precisa ser passado No crivo Quando nós somos Conscientes do processo De conversão Nós ficamos atentos O tempo todo Para perceber Se aquilo que nós Estamos colhendo Nos faz bem Ou nos faz mal Nós vamos para um Rápido intervalo E a gente volta Já já Com o programa Direção Espiritual E eu te chamo Jesus Venha viver junto a mim Venha me dar essa vontade Essa alegria de viver Pois devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará O Senhor chamará O Senhor chamará Que o Senhor chamará E crescido para nós E um lugar devemos travar No céu e na terra Irás morar Somos Senhor e Tua igreja Carna e apressa Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Somos Senhor, Tua igreja Guarda e apressa Tua vida gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz Puros e santos Que é feito das Suas mulheres Perguntam e zombam de Deus Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor e Ele logo virá Mas o Senhor virá Ele não tardará Deus seja santo, santo, santo Deus Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor Ele logo irá Ele logo irá Estamos de volta com o programa Direção Espiritual Hoje ao vivo aqui de Brasília Tendo a agradável companhia Desses dois filhos da obra de Maria O José e o João Paulo Muito obrigado pela presença de vocês Muito feliz Daqui a pouco nós vamos conversar um pouquinho Quero aproveitar esse início do programa Para convidar vocês que estão aí Nas proximidades de onde eu estarei a partir de amanhã Convidar para que estejam com a gente Nesses shows de preparação para o Natal Serão, na verdade, ao longo dessa semana Claro, antecedendo o Natal Nós prepararemos o nosso coração Através de músicas, orações Amanhã nós estaremos em Goiânia Com o show sagrado dos dias Não é o show de banda É um show com quarteto Um projeto que nós inauguramos este ano Muito bonito De uma sensibilidade muito grande E se tudo der certo amanhã em Goiânia Nós vamos ter uma surpresa muito agradável Estamos acertando ainda Mas você que é de Goiânia Se for lá ao teatro amanhã Vai ter uma surpresa muito especial No show de amanhã No dia 16 Que é na... É sábado? Sábado No dia 16 Eu estarei em Ribeirão Preto Um tradicional show de todo ano Só que este ano é um show de Natal Todo ano tem a oportunidade De estar lá no shopping Em Ribeirão Preto No teatro lá do shopping É uma alegria muito grande Poder reencontrar esse povo Tão especial ao meu coração E no domingo Eu estarei em Porto Alegre Um show de Natal Especialíssimo também Povo de Porto Alegre Povo de região Venha celebrar com a gente Venha preparar o coração Junto com a gente Depois no dia 20 Em Mogi das Cruzes Pela primeira vez Que eu terei a oportunidade De estar aí Nessa cidade Onde tenho muitos amigos Especiais de Mogi Então Amanhã em Goiânia No dia 16 Sábado Ribeirão Preto No dia 17 Domingo Porto Alegre E no dia 20 Em Mogi das Cruzes Gostaria de lembrar Que nós estamos Nessa semana Que antecede o Natal Com a promoção No site Filho do Céu www.filhodocéu.com.br Você entra lá Você vai acessar Para você poder Comprar Símbolos religiosos Como essa pulseira Que eu estou usando aqui Dá para mostrar? Daí? Quem é? Aqui? Deixa eu ficar em pé Para mostrar Essa pulseira Que é tão bonita Essa cruz vazada E muitas outras peças Que você tem oportunidade Já que a festa É cristã Nós queremos oferecer As pessoas Que nós amamos Símbolos cristãos Que nos ajudam A recordar A nossa A nossa vocação Essa música Que a gente cantou Do Monsenhor Jonas É linda demais Ela fala justamente disso Aguardamos Mas também a gente Aguarda E apressa A vinda gloriosa De Jesus Eu particularmente Penso que Toda vez que nós Nos tornamos conscientes De que essa esperança Que nós praticamos Ela é Operante O nosso cristianismo Fica muito mais palpável Muito mais concreto Boa noite Boa noite Boa noite padre Que alegria Estar com o senhor Alegria é minha Meu companheiro De peregrinação O João Paulo Meu irmão de comunidade Aqui na missão De Brasília E boa noite Também a todos Que acompanham Pelo sistema Pelo sistema Canção nova De comunicação Essa experiência Da espera Da expectativa Do advento Né Desse Cristo Que vem para nos refazer Para nos restaurar Sua imagem e semelhança Enquanto o senhor falava No primeiro bloco Eu lembrava Quando eu aprendi Um pouco Dessa perspectiva Do já E o ainda não E o ainda não Do já Porque esse reconhecimento Para reconhecermos O já Aquilo que já experimentamos Da restauração de Deus Na nossa vida Porque para reconhecer Essa perspectiva do já Você não pode somente Olhar para si mesmo Você tem que olhar para fora Tem que olhar para Toda a ação de Deus Na história Na sua vida E tudo aquilo Que Que lhe faz Que ressignifica Aquilo que você é Que dá o sentido De cada dia E agradecemos E louvamos a Deus Fazemos nossa ação De graças Percebendo tudo isso Na nossa vida Mas o ainda não É olhar para si mesmo E perceber Ainda não Ainda não Nos meus fracassos Nos meus pesares Nas minhas limitações Ainda não E nesse ainda não É quando nós Clamamos com uma música Do primeiro bloco É No ainda não Eu te chamo Jesus Venha viver junto a mim Venha me dar essa vontade Essa alegria de viver Porque eu ainda não vivo isso Nessas realidades Do meu ser Você sabe que Quando eu dava aula De teologia Um dos temas que Eu mais gostava De trabalhar Com os meus alunos Era justamente A dinâmica Do já E do ainda não Que como eu dava aula De antropologia Isso tanto poderia ser Trabalhado No momento em que Eu preciso entender É A minha estrutura humana Como eu dizia No início do programa Como algo já recebida Mas ainda não Totalmente manifestada Né Eu já recebi todos Os recursos para ser Quem eu posso ser Mas ainda estou em processo De me tornar Quanto também Na escatologia Nós já recebemos A salvação Mas ainda não Tomamos posse É Então a dinâmica Do já e do ainda não Nos coloca dentro De uma fé muito inteligente Que a vida é assim Se você pega a semente Se você vai lá Na filosofia grega É A semente Ela tem todo O potencial Da árvore Mas ela ainda não é a árvore Mas ela tem a potência Ela tem o potencial Guardado dentro dela E é interessante Joselio Porque o cristianismo Quando compreendido Como uma potência Que se torna ato Como uma potência Que vai Vivendo o processo Do vir a ser Ele fica tão saboroso Porque você vai descobrindo Que o que Deus quer Que você seja Não é uma outra pessoa É que você seja Você mesmo Com tudo aquilo Que lhe foi dado O já Entregue Mas ainda não Tornado E essa Essa dinâmica Ela é muito inteligente Ela é muito saborosa E você sabe Que qualquer pessoa Com qualquer pessoa Ainda que seja Um ateu Vai compreender Esse desenvolvimento humano E vai Identificar Nessa dinâmica Algo muito frutuoso Acho que é bom A gente pensar Que nós já temos Mas ainda não Sabemos Desfrutar Do que temos E o João Faz o que aqui em Brasília Para de tocar esse piano E fala Meio minuto comigo Porque eu não gosto de falar não Ele falou que só ia tocar piano Toca maravilhosamente bem Inclusive Muito obrigado Você trabalha aqui em Brasília Com o que? Eu sou missionário Consagrado a obra de Maria Aqui na missão Em Brasília Atualmente sou responsável Da missão aqui Ah é mesmo? É o chefe? E não tem cara não Não, não, não Carinha de menino bom Geralmente o chefe é bravo Geralmente é bravo Sorriso é do Gilberto Olha aí É verdade Estou aqui em Brasília Já há seis anos Com minha família Já tem família O João Gabriel com onze anos E a Ana Isabel com três anos Meu Deus do céu Menino Só a cara de menino E a minha esposa Michele A mulher mais bonita do mundo Não fala isso não Para ver Na hora que chega em casa Olha aí Então Estamos aqui Em missão Na casa Na nossa casa Aqui no Nóculo Bandeirante Evangelizando Evangelizando Do jeito da obra de Maria Vocês trabalham nas paróquias Não aqui? Nós estamos em uma casa de missão Que fica junto com a paróquia Temos muito trabalho de evangelização em massa Encontros Uma estrutura Nós temos lá um pequeno rincão Para duas mil pessoas Tivemos a graça da comunidade Canção Nova fazer um retiro lá Esses dias Foi muita gente Foi uma benção Estamos lá com os cenáculos Com as evangelizações em massa Na nossa comunidade mesmo Muito obrigado João Obrigado pela oportunidade De ter você aqui hoje Com a gente Maravilha Eles vão estar no programa de Natal Que foi muito especial Já gravamos Vai ao ar na semana que vem Eu tive a graça De ter os dois aqui Comigo Algumas pessoas nos escreveram Aliás Muitas pessoas nos escrevem Mas o apresentador do programa Fala mais Do que o homem da cobra Então nem sempre a gente Tem tempo de tratar Mas o que é bom É que toda conversa aqui Acaba tocando muitos dos assuntos Que nos são enviados Uma primeira pessoa fala aqui A respeito da síndrome do pânico Que eu tive Meu nome é Luceia Sou de Goiatuba Interior de Goiás Acompanho muito o senhor Nos programas de direção espiritual E quando não assisto Vejo no Youtube E isso tem me ajudado muito Pois desde janeiro Estou em tratamento Devido a uma depressão Com transtorno de ansiedade E ainda sofro muito Porque dentro de mim Existem coisas muito mal resolvidas Quando o senhor passou Pela síndrome do pânico Me mostrou o quanto devemos lutar E nunca desistir E é isso que eu venho fazendo Sempre acompanhando o senhor E vivendo um dia de cada vez Passei a buscar a Deus E se não fosse ele Talvez eu não estaria mais aqui Um grande abraço Luceia, muito obrigado Pela sua partilha Pela oportunidade que a gente tem De refletir essa Essa questão Sempre que posso Eu trago aqui A depressão é uma doença Muito grave Muito séria Ela Às vezes considerada Por muitos Como uma frescura Como Né E não Nós temos E você mesma disse Esses desconfortos da alma Eles nos agridem muito E Não é fácil lidar com eles Mas é bom Você perceber Eu vi que você está muito Atenta a isso Pelo que você escreveu Que você identifica Que existem coisas Que estão mal resolvidas Na sua vida Esse É o ponto de partida Às vezes a depressão É apenas uma consequência De uma vida Que está sendo mal vivida E não adianta Tomar o remédio só Se você não mexe na causa O remédio vai tratar O sintoma E você vai ficar eternamente Dependendo daquele remédio Porque você não agiu Na causa E o agir na causa Não depende de remédios Depende da nossa vontade O remédio é muito importante Para nos estabilizar Para nos dar Um conforto emocional Sobretudo quando nós vivemos A dor aguda Uma pessoa por exemplo Quando passa por uma situação Traumática É possível Que o médico Indique alguns medicamentos Para ajudar a viver Aquela fase aguda Mas depois o próprio médico Vai ajudando a retirar Porque passou a fase aguda Depois nós temos necessidade De lidar com a situação Que nos entristece Eu me lembro que Há Acho que umas duas semanas Eu partilhei aqui com vocês Justamente no momento Em que eu identifiquei Que eu estava Vivendo assim Um certo torpor Nada estava me incomodando Estava tudo muito bom E eu fiquei uma pessoa ótima Porque você não vê problema em nada Mas eu não sou assim Eu não sou assim E eu percebi Muito conscientemente Eu percebi Que aquilo era um resultado Dos remédios em mim Então eu procurei a minha médica E pedi a ela o direito De voltar a ser quem eu era E poder administrar conscientemente A minha situação É claro que a síndrome do pânico É muito perigosa Ela pode levar à morte Se a gente não cuidar Então nessa fase aguda A gente precisa mesmo Do medicamento Mas depois Na medida em que a gente vai Superando Nós temos o direito E a necessidade De começar a recrutar Os nossos próprios recursos Que o grande problema Minha gente É quando nós Não enfrentamos O problema que nos deprime Que às vezes É uma estrutura de vida Que não Foi modificada Às vezes É um emprego Em que você Não está feliz Às vezes É um relacionamento Que está lhe fazendo Muito mal E você não teve coragem De estabelecer Uma nova forma De viver esse relacionamento Às vezes É um estado de vida Que está lhe fazendo mal E se a gente Não vai viver Os enfrentamentos Das situações Que nos deprimem Que nos entristece O remédio Só vai Adiar a dor Infelizmente É assim Eu fico muito preocupado De ver Como facilmente Nós nos encaminhamos Aos remédios E como Nós temos Porque estamos Muito facilmente Sendo encaminhados Aos remédios A gente fica procrastinando Adiando O tocar Naquelas feridas Que é necessário Para que elas Sejam curadas Então Lucéia Eu fico muito feliz Que você esteja consciente E de que Apesar Do sofrimento Emocional Que você vive Você esteja encontrando Aqui O nosso programa Ou seja Também Nas minhas pregações No Youtube Nas minhas palavras Que eu Que nem vão mais por mim Que outras pessoas levam Divulgam por aí Que você possa estar Aí Descobrindo Uma força a mais Para você poder seguir Que é assim mesmo Uma palavra Ela tem o mesmo efeito Que um comprimido Às vezes Ela provoca Dentro de nós Um bem estar Ela provoca Uma esperança E isso é muito bom E nós Nós não podemos Desistir Eu tenho Uma amiga Uma família Muito próxima A mim lá em Campina Grande Que desistiu Na semana passada Se matou Bebeu veneno Na frente dos filhos Uma situação tristíssima Um desajuste emocional Que já estava Se avolumando E de repente Aconteceu E isso Nós sabemos Que é muito comum Muita gente Desiste da vida Eu não tenho medo De dizer Eu quis desistir Em julho Deste ano O meu sofrimento Era tão grande Que eu tinha vontade De deixar desistir Eu não sabia Mais conviver Com aquele sofrimento Estava tão agudo Dentro de mim Que eu perdi A vontade de viver Mas isso é temporário Se a gente Cuida Volto a dizer A gente toma O remédio Na hora certa Procura o profissional Na hora certa E depois você Começa a encaminhar Com terapias Ocupacionais Mudança de hábito Mudança de alimentação Eu já falei Isso aqui uma vez Eu tenho uma admiração Muito grande Pela Margarida Félix Que é uma psicóloga Lá de Recife Ela tem um trabalho Muito interessante Que é de Recuperação de pessoas Deprimidas Através de Mudança de hábitos E mudança de alimentação Uma pesquisadora Muito séria Ela é uma pesquisadora Muito séria Que se cercou De bons profissionais E foi Catando pesquisas Do mundo Pelo mundo Afora Foi trazendo Para dentro Do instituto Dela Dentro do lugar Do trabalho Dela E quantas pessoas Foram recuperadas Da depressão Curadas Da depressão Mudando hábitos E mudando A alimentação Sim Porque a depressão Ela é também química Não é só motivacional Às vezes a pessoa Está triste Não é porque ela tem Um motivo Para estar triste É porque ela está Quimicamente desorganizada O que é a química Do nosso organismo Se não o nosso alimento A nossa produção hormonal Que é toda estimulada Através dos hábitos A gente sabe Que a atividade física Tem o poder De ajudar A regularizar A nossa produção hormonal Então há tantas coisas A serem feitas Nós precisamos Ter menos preguiça Na lida com a gente Às vezes eu fico Muito preocupado Jossélio Porque eu encontro Pessoas muito acomodadas Nas cápsulas Não mudam O seu comportamento Então vão depender Eternamente Daquele remédio De repente Aquele remédio Não faz mais efeito Precisa ir para um mais forte E isso não tem fim É um perigo muito sério Muito grave Um perigo muito grave Nos dias de hoje Essa acomodação Das pessoas Em não mudarem Aquilo que de fato Está matando Está matando Aquilo que de fato Está fazendo sofrer Padre Boa noite O que eu faço Para ajudar o meu esposo A ter maturidade Em relação ao nosso matrimônio Ele insiste em agregar Amigos Que não trazem benefícios Para o nosso matrimônio É uma amiga Que vira mãe Uma amiga Que vira irmã Ou amigo Que vira irmão Me ajude Pois é A maturidade Ela está Cada vez mais difícil Nos nossos tempos Porque para ser Para se alcançar A maturidade A gente tem que ter Uma experiência diária De cultivo De autoconhecimento E se tem uma coisa Que nos últimos tempos A nossa sociedade Está deixando de fazer É justamente A experiência do autoconhecimento Porque a vida Que a gente leva Não permite autoconhecimento Nós estamos dispersos Jogados para fora O tempo todo Minha filha Não existe fórmula mágica Para isso não Mas se a gente não muda O nosso comportamento Dentro de casa Em criar experiências Para o autoconhecimento Que é justamente O momento do diálogo Do confronto pessoal Da conversa Que às vezes Tudo isso que está Incomodando no seu marido Nunca foi dito Ou então já foi dito De formas erradas Não adianta dizer Tem que dizer do jeito certo Então às vezes A palavra certa É dita da forma errada Nós precisamos ter A experiência do autoconhecimento Através da intimidade familiar Que é justamente A oportunidade Que a gente tem De ouvir o outro E a gente também Poder dizer O que nos aflige O que nos preocupa Mas como nós estamos Sempre preocupados Ou então Ocupados Ou quando nós estamos juntos Cada um com seu aparelho Cuidando de situações Que não Nos envolvem Fica difícil Não é? Fica muito difícil Viver a maturidade Nos dias de hoje Porque nós não estamos Estimulados Para situações Que favoreçam O autoconhecimento E sem esse autoconhecimento É muito difícil A gente viver É Ou colher Os frutos Da maturidade Em nós Pois é Meus amigos Muito obrigado Fiquei muito feliz Com a presença De vocês O programa de direção espiritual Já está chegando Ao fim Na semana que vem Nós temos Um especial de Natal Mas nós já podemos Começar Nesse período De advento Intensificando Ainda mais Já nós já estamos Convidados A viver o preparo Do coração Mas nós podemos Intensificar Ainda mais Vamos fazer Com que Essa volta De Jesus Que nós Tanto falamos Possa ser Apressada Em nós Só vai nos fazer Bem Eu nunca vi Uma pessoa Viver fecundamente A experiência Do cristianismo E se prejudicar Por causa disso Os fanáticos Religiosos Sim Vivem prejudicados Pela religião Mas quando A experiência É genuína Pura E de fato Nos prende Ao coração De Deus Nós só Recebemos benefício E como é Que nós recebemos Os benefícios Da religião Vivendo As dificuldades Do dia a dia Não é uma mágica Não É porque Quando eu estou Em Deus Eu me torno Muito mais disposto A enfrentar Os meus desafios E é justamente Enfrentando Os meus desafios Que eu vou Alcançando As minhas conquistas Antecipar A vinda de Jesus É isso É eu Aceitar O desafio De crescer Porque Deus Não vai Ter condições De ser transparente No imaturo É preciso Muita maturidade Para a gente Transparecer Deus Porque Deus Precisa Da nossa maturidade E é por isso Que o tempo Todo Ele faz Derramamento De graças Sobre nós Para que essas graças Nos amadureçam E provoquem Benefícios Na nossa vida Que essa semana Seja de muito preparo E de uma oportunidade E de uma oportunidade De já Começar Criar A ambiência Da conversão Sim Comece a vasculhar A sua vida Descubra tudo Que é atitude Hábito Que não lhe favoreçam Descubram as ambiências Que não estão lhe fazendo bem E tenha coragem De arrancá-las Da sua história Porque assim Você se dá O melhor presente De Natal Que é justamente Um contexto Que possa favorecer A sua maturidade E o seu crescimento Derrame sobre nós A bênção E a proteção Do céu Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Até a semana que vem Se Deus quiser Somos Senhor Tua igreja Que aguarda E apressa Tua vinda Gloriosa Que o Senhor Nos encontre Em paz Puros e santos Somos Senhor Tua igreja Que aguarda E apressa Tua vinda Gloriosa Que o Senhor Nos encontre Em paz Puros e santos Que é feito Que é feito Da sua promessa Perguntam Perguntam E zombam De Deus Mas o Senhor Virá Ele não Tardará Que eu seja Santo 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 Pois Deus É Santo 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 Tua igreja